Está decidido, aí está Bruno Almeida, pé esquerdo marcou! Santa Clara novamente na frente e é de pontapé de penalti, grande festa açoriana a fazer o décimo segundo. Nesta competição Bruno Almeida a dar vantagem novamente aos açorianos. E muita confiança de Bruno Almeida, tranquilo, nervos de aço, desafiou Trigueira, olhou para Trigueira quase a todo momento e depois foi indefensável para Pedro Trigueira este segundo golo do Santa Clara, segundo golo de Bruno Almeida, o décimo segundo, como já disseste neste campeonato, o sexto do pontapé de penalti. E num bom momento para o Santa Clara, num momento em que o Aves entra muito bem no jogo, mais pressionante, mais intenso, faz o 1 e 1.